Gente, na última sexta-feira foram iniciadas aí as operações do programa Mais Crédito MS. O crédito, ele é concedido por meio da Fundação de Trabalho aqui do Mato Grosso do Sul. A Daye Oliveira tem as informações pra gente agora. O programa foi criado com o auxílio do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, juntamente com instituições financeiras e cooperativas de crédito. Os recursos utilizados pelo Mais Crédito MS será para financiamento dos pequenos negócios. Isto é para ajudar os pequenos empresários neste momento de dificuldade com a pandemia e auxiliar também na retomada das atividades econômicas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Pessoa física, MEI, microempresários e agricultores da agricultura familiar. Portanto, que comprovem que não tem um rendimento anual superior a R$ 360 mil. Nossas pessoas estão aptas a se enquadrar no programa. O limite máximo de operação é de R$ 30 mil. O credor poderá pagar em até 24 vezes, com seis meses de carência. Sobre as parcelas, não serão acrescidos juros. Eles serão custeados pelo governo do estado. Ou seja, quem pegar R$ 30 mil, ao longo dos 24 meses vai estar pagando mesmo R$ 30 mil. Isso é muito bom para quem está precisando de um dinheiro nessa hora para dar um gás à sua empresa, para montar uma nova empresa, para o capital de giro, para a compra de insumos, enfim. Uma série de coisas que vai ajudar esse recurso. Para se cadastrar, é necessário baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Após a solicitação, a Fundação do Trabalho e o SEBRAE farão uma análise técnica a ser encaminhada para uma instituição de crédito que será responsável pela liberação do recurso se o empréstimo for aprovado.